Olá, Hollyweirds! Eles estão de volta! Eles estão esperando o play e você tá de ressaca! Porque o que mais a gente quer na ressaca ou na preguiça, aí pra quem não bebe, né, é um filme que nos dê aquele abracinho do entretenimento descompromissado. E hoje, né, pra comemorar a grande volta do Filmes pra Verde Ressaca, eu peguei um tema especial. Então bora de Filmes pra Verde Ressaca. Bailarinas doidas! Eu amo a editoria Bailarina Doida demais, né, porque tem o cenário perfeito pra tudo, tem a cobrança pela perfeição, tem a alta competitividade, a expressão do movimento ali, as lesões, os contratempos, a pressão dos pais, a pressão financeira, pressão até do sobrenatural, às vezes, né, junte toda essa química, pronto! Eis uma bailarina doida! Ai, grande Black Swan, que inaugurou aí, né, um filme, uma thread de filmes de bailarina doida, com altos programas de personalidade, pá! Então vamos começar aí! Já vou começar aqui, né, o Black Swan, vou falar dele, mas calma, vou começar com um que é a Carinha de Ressaca, que não é um filme, é uma série pra ver de ressaca, o nome dela é Flesh and Bone, ou carne e osso, né, mas é Flesh and Bone o nome mesmo, em português aí, né, no Brasil, da Moira Wally Beckett para Stars Play, e no Brasil você vê dentro da Amazon Prime. E temos lá no filme a protagonista Claire, interpretada por Sarah Hay, que fez parte do grupo de bailarinas do filme Black Swan, você vê ela lá no fundinho e tal, e aí ela foge de casa, que é um lar aí totalmente problemático, com pai e irmão abusivo, para NYC, New York City, pra dar o sangue, a carne e o osso numa companhia de dança, né, sempre ela, a grande companhia de dança, e ela quer realizar seu sonho, sua missão de vida, que é ser bailarina. E nessa companhia de dança, né, como um bom filme de bailarina doida tem, a gente não pode esquecer o quê? O professor abusivo e manipulador, que bota todo mundo da companhia louco, porque tem que ver, tem que ser perfeito, não, e aí as pessoas saem, vão pra balada, usam drogas, e volta virado, e vai dançar, e o professor percebe, essas coisas, né. E o Flash and Bone, além de tudo, falar em balada e tal, né, tem um elemento meio verdades secretas, porque as bailarinas são também, algumas delas, strippers, e aí elas vão numa festa do velho da lancha, que mais de verdades secretas? Ah, a prima bailarina, que é a primeira bailarina lá, é uma super fodona, talentosérrima, lá lá lá, mais cheira, né, usa umas drogas pra conseguir acompanhar aí toda a carga horária puxada de seu balé e tal, e ela tá pra ser substituída, né, como esses filmes sempre mostram aí, a ascensão e queda de bailarinas, então ela tá, coitada, desesperada. Ih, gente, eu queria falar também, eu queria dar um spoiler aqui, mas não vou, tá, mas tem um tabuzaço, tem uma coisa muito tabu nesse filme, tá, vai assistindo aí, vai assistindo esse tabu. E tem o Charles Manson também, o Charles Manson oficial, que é o ator, que fez Mindhunter e fez o filme do Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, tem ele, e ele tá no papel de maluquinho, e ele é bom de fazer maluquinho, ele chama aí pra fazer maluquinhos. Bora pro próximo filme bailarina doida, Birds in Paradise, conta a história de duas garotas americanas que tão na França, onde, numa super escola de balé, competindo com outras meninas lá, pra ver quem leva o grande prêmio, que é um puta prêmio na real, hein. É uma vaga na Companhia da Ópera Nacional de Paris, apenas um dos melhores balés do mundo. E as protagonistas são Katie Sanders e Martine Duran, sendo a Katie a atriz Diane Silvers, de Booksmart, vocês lembram dela com aquela joqueta maravilhosa no Booksmart? Pois é, ela, ela fez má também. E a Martine é a Christine Froseth, que fez, é a protagonista do Quem é Você, Alasca, e ela também fez Sierra Burgess is a Loser, que é um filme bem legal pra ver de ressaca também, viu? Pode pôr na lista aí, mas não é de bailarina doida, não. Voltando, a Katie é uma menina pobre, que veio dos Estados Unidos, que dança balé há apenas 5 anos, e as outras meninas, e a Martine, principalmente, né, é uma ricaça, que dança balé desde os 2 anos de idade, e que perdeu o irmão gêmeo sob circunstâncias ainda misteriosas, né. E sempre como rola aí com essas histórias de adolescentes e de bailarinas, é tudo muito intenso, muito caótico, muito cheio de segredos, e tem sonhos sexuais, todo quanto é lado, vocês vão ver. Também queria falar uma coisa, mas não posso, porque é spoiler, mas tem tabu. Tem tabu? Tem. Tem coquetel de tabus. E o que eu mais amo desse filme é que parece, né, falei de coquetel, é que ele pega todos os filmes anteriores aí, né, falei do Black Swan, falei do Black Gembong, lá, lá, lá. Faz um coquetel aí, bate com o gelo e serve, porque tem todos os elementos. Tem alucinações, tipo bailarinas do Suspiria, tem drogas, tem dramas familiares, tem pegação entre bailarinas. Mas, of course, também tem muita dança, né. Eu adoro ver as coreôs de balé, que comecei a fazer em 2020. Um mês antes de começar a pandemia oficialmente, eu entrei na escola de balé, que fechou, né, rapidamente pela pandemia, mas continuei fazendo online. Hoje sou uma apaixonada pelo balé. Por isso que eu escolhi esse tema de bailarina doida, né. E eu gosto desse filme Birds in Paradise, porque tem uma quebra de expectativa com relação à passada de perna aí, das bailarinas. E não estou falando de passé, não. Estou falando de facada nas costas mesmo. As apresentações de dança são tudo desse filme, vocês vão gostar. Principalmente a da Martini, na audição final, que ela dança contemporânea lá. Babado. E tem uma apresentação lá, final, finaleira da finaleira mesmo, que é muito linda, eu adorei. Temos também quem no elenco? Jacqueline Bisset. Como uma professora de balé exigente, aquela que fuma e tá de chale o tempo todo, sabe? Então, ela faz essa mulher aí. E não pode faltar também, né, a professora sábia, exigente e fumante do chale. Também tá na Amazon Prime esse filme Birds in Paradise. É bem legal. Pra ressaca, essas duas coisas são perfis. Vamos para o próximo filme, que é uma série pra ver de ressaca. Tiny Pretty Things. Coisinhas pequenininhas, bonitinhas. Tiny Pretty Things parece Pretty Little Liars. E tem a ver até, viu? Tem a ver com Pretty Little Liars. E no Brasil foi traduzido para o preço da perfeição. E esse aqui, além de todos os elementos citados até agora, como obsessão, perfeição, puxada de tapete, drogas. Ainda tem o elemento, quem matou a fulaninha? Quem empurrou a fulaninha? Bem estilinho. Pretty Little Liars, né? E aí, no caso, quem empurrou a melhor bailarina da companhia do balé de Chicago do telhado? Eles ficavam no rooftop lá, né? Tipo, ah! Todos os bailarinos meio que encontrandinho ali. E alguém empurrou essa menina lá de cima. Quem foi? E no Tiny Pretty Things, eu acho que de todos que eu citei, é o que tem a ser nas sequências de balé mais legais. Porque quase todo o elenco era composto por profissionais mesmo de dança. Então, tem um monte de sequências de balé clássico, de balé neoclássico e tal. Montagem de coreô. E esse, de todos que eu citei agora, desses três que eu citei agora, né? Eu acho que ele é o piorzinho, aliás. Quase, quase, quase que eu me esqueço. Quase que eu esqueci, mas eu lembrei. Então, vamos dar uma recapitulada aqui na minha classificação subjetiva dos filmes pra ver de ressaca. Aqui são Bom Bom, que é um filme bom. Ruim Bom é um filme ruim, mas ele é bom. O filme Bom, Ruim, que ele é bom, mas ele é pretencioso. Então, ele acha que é muito bom, mas ele não é. E Rui, ruim é horrível. Então, vamos recapitulando aqui. Flesh and Bone, eu acho bom, bom. É bom, real. O Birds in Paradise é um ruim bom. Ruim bom, porque ele é meio melodramático e tal, mas ruim bom. E Tiny Pretty Things, também ruim bom, tá? Vale a pena. E aí, citei esses três que são, né, bailarina doida, que você tem que dar uma cavucadinha a mais. Porém, não vou deixar de falar de três clássicos da editoria bailarina doida. Eu não posso fazer esse vídeo sem falar desses três filmes. Você pode ver esses três que eu vou falar agora de ressaca, mas assim, aquela ressaca que você tá com vontade de ver uma coisa mais clássica, tá? Você pode pensar mais, porque os outros, se você der uma pescada e acordar, tudo bem, né? Você não vai perder tanta coisa assim. Mas esse sim. Vamos começar pelo Black Swan, cisne negro, que tá na Disney Plus. Não dá pra pensar em bailarina doida sem pensar em cisne negro, Black Swan, de 2010, dirigido pelo Darren Aronofsky, que conta a história da mutiluca Nina, que é vivida por Natalie Portman. Porque ela é perfeita, ela é a bailarina perfeita. E ela é criada por uma mãe que é bem amarguradona, assim, ex-bailarina, rancorosa. E ela teve que abandonar a carreira justamente porque a Nina nasceu. Então, meio que ela vai descontando as coisas tudo na Nina, sabe? Tipo, aquela mãe bem narc, bem narcisista, controladora. Pois é. E a Nina, ela tá competindo apenas pelo papel clássico de Odette barra Odile no balé de repertório clássico, é Lago dos Cisnes. Então, ela tá competindo apenas isso no balé de Nova York e tal. E lá, ela faz uma iniamiga, que é uma amiga inimiga, blá blá blá, que é a Mila Kunis. E aí, ela vai ter muitas, muitas trapalhadas e confusões com essa Mila Kunis, viu? Que você não sabe o que é verdade, você não sabe o que é mentira. Nem, não importa também, sei que assim, é tudo da muita aflição. E a Natalie Portman ganhou o Oscar, né, por esse filme. E ela fez muitas cenas de balé de verdade, mas deu um rolo na época. Porque aí uma bailarina da, que tinha feito o filme, né, falou que a Natalie não tinha feito 80% das cenas nada, que ia ser impossível. Deu uma abrigaiada, mas assim, sei que Natalie Portman fez um ótimo trabalho. Mas não, realmente, ela não ia conseguir dançar o Lago dos Cisnes. Sem nunca ter feito balé, as pessoas demoram 20 anos pra fazer isso. Mas ok, ela mandou muito bem. Falei aqui do Black Swan, que tem esse limite entre fantasia e realidade. Ah, esse limite... The limit does not exist. Bem Mean Girls mesmo. O limite não existe. Quando estamos falando de Suspiria, outro clássico da editoria bailarina doida. Esse é um clássico do Dario Argento de 1977. E ele escreveu esse filme junto com a então companheira dele, a atriz Dario Nicolode, que é a mãe da Asia Argento, inclusive. Ela era casada com ele na época e ela faz Suspiria também, ela tem um papel no filme. E ele conta a história de uma bailarina americana que chega em Berlim numa noite horrorosa de chuva, assim, pá, caindo mundos. E ela chega na prestigiadíssima Tans Dance Academy. E aí, que eles não deixam ela entrar, falam Não, ninguém te chamou aqui, sei lá. Mas não, eu tenho aí a carta. Falar e-mail em 1977. Eu tenho a carta aqui, recebi não. Não sei de nada. E aí, depois de uma mortezinha aqui, uma mortezinha ali, eles ligam pra ela e falam assim Não, pode vir, amiga. Vem que você tá aceita. E aí, ela ia morar fora da escola, mas falaram, não, fica na escola que é muito legal. Fica aqui. E basicamente, a escola é um coven, cheio de bruxas. E aí, tem tudo que as bruxas amam, né? Você vai ver. Tem o remake também, com a Dakota Johnson, que eu ainda não vi. Acho que eu vou pegar ele pra ver de ressalto. E vou falar de mais um clássico da editoria Bailarina Doida. De 1948, temos The Red Shoes. Sapatinhos Vermelhos. É um clássico do gênero. Talvez o primeiro do gênero? Não. Tem um que se chama Black Narcissus, que é da editoria... Acho que é o primeiro Black Narcissus, de Bailarina Doida. Ele conta a história de uma moçoila, uma bailarina muito aplicada, muito perfeccionista, chamada Victoria Page. E ela tá ali em conflito com sua carreira e seu grande amor. Por quê? Porque ela tá apaixonada pelo cara, que é o compositor do balé que ela vai dançar. E o empresário da companhia, ele é super controlador, control freak, manipulador. Ele não deixa ninguém na companhia namorar, sabe? Fica controlando a vida de todo mundo e tal. E aí, ela fica nesse impasse. É muito legal que ela resume bem uma coisa central nos personagens bailarinas doidas, que eu amo, que é... O repórter pergunta pra ela, Ah, mas por que você tem que dançar? E aí, ela fala pro repórter, Ah, mas por que você tem que viver? E aí, ele fala, Ué, não sei, né? Mas eu preciso viver. E ela, É, minha resposta também é essa. Eu preciso dançar. Essa paixão que move essas grandes bailarinas doidas, né? Ai, que editoria maravilhosa. Gostei de fazer um filme pra Verde Ressaca temático, viu? Vou fazer mais. Escreve aí nos comentários, nos temas. Bem tema bizarro mesmo, tá? Pra eu fazer. E depois me contem aqui, se vocês assistiram, se vocês curtiram Verde Ressaca ou Na Preguiça ou sei lá, do jeito que vocês quiserem. Até a próxima. Tchau.